Doutor Moraes. Indiciado por corrupção pela polícia israelense, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou as acusações e disse que seu governo continua estável. De acordo com a polícia, há evidências que indicam que Netanyahu recebeu subornos e agiu contra interesses públicos em dois casos específicos. Em um pronunciamento em Tel Aviv nesta quarta-feira, o prêmio de Israel diz que vai continuar dirigindo o país com responsabilidade até o fim do seu mandato no ano que vem. Durante esses anos, sofri muita pressão, foram mais de 15 inquéritos e investigações com o intuito de me derrubar. O inquérito policial é como um queijo suíço, cheio de buracos. Israel é um país democrático e por isso não é a polícia que decide. Benjamin Netanyahu atacou duramente seu ex-ministro das Finanças, Yair Lapid, apresentado como testemunha-chave em um dos casos contra ele. As duas investigações contra Netanyahu contêm alegações de suborno, quebra de confiança e abuso de poder. Em uma delas, seria uma troca de favores. Ele e sua mulher, Sarah, teriam recebido milhares de dólares em presentes, como charutos, joias e bebidas, de um produtor de cinema israelense que mora em Hollywood. O primeiro-ministro, acusado oficialmente, não é obrigado a renunciar ao cargo, a menos que ele seja condenado. A frente do governo israelense desde 2009, após um primeiro mandato entre 1996 e 1999, Benjamin Netanyahu deve seguir como chefe de governo até o ano que vem, em 2019, e se tornar aí o político com mais tempo no poder.